E desse cachaca é foda-lheu, eu devo com o meu dinheiro, eu não vejo vocês. Ei, 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 ei. E aí 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 Pega amigo, mata aqui aqui, arremata todo mundo Não sei, vou retirar aqui Ah, ah, ah 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 Amém. 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 Não assessor não? A Marta tem, hein? Marta. Daqui no mar novo, né? Amém. 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 Amém.